Essa pesquisa é em parceria com pesquisadoras da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso objetivo da Decodificando a Zika e o Covid é entender a situação de saúde das mulheres entre 18 e 34 anos no estado de Pernambuco. Nós entrevistamos 4 mil mulheres nessa faixa etária no ano passado por telefone e agora estamos entrando em contato de novo com essas entrevistadas. Nós contamos com a sua colaboração, essa é uma pesquisa séria que busca entender melhor a vida da mulher brasileira, especificamente a vida da mulher no estado de Pernambuco. Contamos com a sua participação e desde já eu agradeço. Legenda Adriana Zanotto